Vitor colocou o seguinte, pessoal, gostaria que você explicasse a condição desse produto estar no anexo 1, perfeitamente, tranquilamente. Observe o seguinte, os produtos ligados a medicamentos farmacêuticos estão na solução tributária por regra. Vocês pegaram essa pergunta de Vitor, show de bola essa pergunta de Vitor. Ela falou o seguinte, ó, por que os preservativos estão no anexo 1? Porque ele faz parte dos produtos farmacêuticos, eles estão na mesma pegada. Então você tem duas opções, ou corta o cabelo ou cai na água, aí fica a seu critério. Se você desonerar o produto, se você desonerar, o que vai acontecer? Você, ele vai, ele não vai para a solução tributária, está desonerado, não há que se falar de solução tributária. Você cai na isenção, se ele é isento, não tem solução tributária na operação, porque não tem operação subsequente. Então a antecipação por solução tributária, dos produtos da solução tributária, é uma antecipação do imposto que vai acontecer lá na frente. Então ele pega aquela incidência lá da frente, traz para este momento presente, calcula, projetando ou gerando, como é, presumindo, né? Isso lá. Mas o que aconteceu com o preservativo? Se eu desonerei ele, se eu desonerei, ele cai na isenção. Se ele cai na isenção, no futuro vai ter ICMS? Não vai. Morreu Maria Preá. Então neste caso, não há que se falar, portanto, de antecipação total. Agora, se eu não desonerar o ICMS, ele está na solução tributária, lá no anexo 1, lá no convênio 4.2 também, que faz parte naturalmente. Neste caso, eu vou fazer a antecipação total. Aí vamos lá, se não houver a desoneração na fase anterior, tanto o contribuinte normal como o contribuinte do síntese nacional, eles vão ter que fazer a antecipação total. Tchau. 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 Tchau.